Fala galerinha estamos aqui primeiramente ótimo ótimo final de semana todos galera a gente tá aqui no Resident Evil 4 Remake no primeiro puzzle que a gente precisa fazer para a gente poder tá destrancando a porta é não é difícil galera vocês vão ter que eu posso lhe dar uma olhadinha depois desse vídeo vai ficar fácil lógico mas da maneira que eu fiz eu cheguei me deparei com o pulso na hora me deu até um pouco de raiva sempre puta vai demorar para me passar disso daqui aí comecei a puçar nos meus arquivos só no meus arquivos tal 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 e comecei a notar uma certa semelhança em algumas coisas que os arquivos estavam escritos e com os desenhos que estavam posteriormente na porta e daí eu li certinho lá um arquivo bateu com o que tinha na porta eu fiz o código destrancou a porta e deu tudo certo então tá aí para vocês eu tô trazendo galera como vocês vão fazer para destrancar a primeira porta do jogo que usa puzzle você tem que digitar o código Zinho é bonitinho lá beleza tá aí como passar no vídeo não tem erro vocês podem ver o que eu tô funcionando aí na minha no meus documentos tô olhando nos em todos os papéis que eu peguei aí para poder tentar passar já já vou encontrar o que eu tô procurando e a gente vai passar do primeiro puzzle do jogo beleza galera brigadão beijo no coração e curte aí como faz para abrir essa porta aí galera nos arquivos eu não consegui ver cara é difícil né galera sem mim a gente tem uma noção assim peraí eu vi alguma coisa escrito porco bebê aqui o velho fazendeiro sua melhor colheita porco e bebê deve ser isso porco bebê aqui colheita seria a moleque show de bola